9 de fevereiro, São Marum. São Marum nasceu por volta do ano 353, em Antioquia, na Síria. Sua família era cristã e seus pais o educaram segundo o Evangelho, cultivando nele um grande fervor. São Marum foi discípulo e amigo de São João Crisóstomo, de onde conhecemos que, por uma carta de São João Crisóstomo a São Marum, conhece-se que São Marum era sacerdote e eremita. Marum dedicou a sua juventude inteira à prática das virtudes. Foi ordenado sacerdote, talvez pelo mesmo São João Crisóstomo. Dedicou a sua vida à oração. Em um determinado momento, foi se retirar com uma eremita numa região montanhosa, em Sírios. Levava uma vida cética das mais austeras, contrariando a vida dos outros monges sírios da mesma época. Ele tinha uma cabana de pele de cabra, mas poucas vezes a usava, porque preferia viver no templo. Neste lugar, havia um templo pagão, onde São Marum o transformou em igreja. E ali, conservou o rito antiquíssimo, de tradição de Santiago de Jerusalém. A fama de santidade começou a atrair muitos discípulos àquela região. A escola espiritual de São Marum é baseada na cética e na mística. Na cética, pelo silêncio, pelo recolhimento, pelo trabalho e a penitência. E a sua mística, fundada também no silêncio, na oração e na meditação da Palavra. São Marum se tornou conhecido pelos seus dons de oração, dons de cura, porque muitos vinham até São Marum para receber a sua bênção, para ser curados de suas doenças. E também o dom da direção espiritual, onde aconselhava e dirigia muitas almas rumo ao reino dos céus. Teodoreto, em sua obra História Religiosa, afirma que todos os monges de Ciro foram educados por São Marum. Ele morreu por volta do ano de 410, e seu corpo foi enterrado no famoso mosteiro de Bet Marum, na região da Apameia. Um século depois, devido às invasões árabes da Síria, muitos cristãos se estabeleceram naquela região montanhosa. Foi assim a origem da Igreja Maronita, que tirou o seu nome do nome do Santo. A espiritualidade de São Marum resumia-se em cinco pontos essenciais. A meditação do Evangelho, porque a Palavra de Deus é a regra de vida. A Eucaristia, que é o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo, dado por nós para a salvação do mundo. A assese na vida de penitência, de jejum e prática das virtudes, na devoção à Santíssima Virgem Maria, aquela que é a Mãe do Salvador. A Teotocos, aquela que é Mãe da Igreja, Mãe dos Filhos de Deus. E a missão, a missão de realizar a grande obra de misericórdia e de caridade aos irmãos. São Marum, mesmo vivendo uma vida eremítica, buscando a solidão, nunca se recusou a fazer o bem àqueles que vinham ao seu encontro. E por isso que ele aconselhava, dirigia espiritualmente e, principalmente, curava as suas doenças. Assim, a vida de São Marum nos ensina que a intimidade com Deus sempre tem o seu fim, um transbordamento do serviço de amor e misericórdia para com os irmãos. São Marum, rogai por nós! 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 São Marum, rogai por nós!